No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que talvez possa ser o melhor navegador para você utilizar no seu dia a dia, que é o Brave. Bem, o Brave, diferente de outros navegadores comuns, ele tem uma única diferença que eu acho muito importante. Diferente de outros navegadores proprietários, o Brave respeita muito mais o seu usuário, com algumas ferramentas de anti-tracking, anti-fingerprint, que é um método que os sites utilizam para saber quem é você, como você usa o seu computador e esse tipo de coisa. A forma como o Brave lida com anúncios é um pouco diferente dos navegadores convencionais. Ele basicamente mostra anúncios personalizados, mas esses anúncios personalizados não ficam no meio da página. Eles são anúncios que aparecem como notificações para você e eles não atrapalham a sua navegação na internet. E isso acaba deixando às vezes a sua navegação até mais fluida e bem mais rápida, porque ao invés de você abrir um site e ele está lotado de anúncios carregando para lá e para cá, esses anúncios não são carregados, então isso acelera um pouco o processo do carregamento da página. Mesmo as vezes que você tenha uma internet ruim, essa página pode carregar mais rápido devido à diminuição de anúncios que tem que ser carregados. Uma coisa interessante também sobre o Brave é o sistema de recompensa deles, que quando você começa a ver os anúncios do Brave, ou só de até utilizar o navegador, ele vai te dar algumas criptomoedas. Então você consegue farmar criptomoedas só de usar o navegador. Não é uma opção que vem ativada por padrão, você tem que ativar ela, mas é bem simples de ativar ela. Se você é um criador de conteúdo, você publicando as coisas no seu website, seja ele um blog ou seja ele no YouTube ou na Twitch, por exemplo, você pode só logar como um criador de conteúdo verificado no Brave Rewards e você vai sim ganhar uma recompensa pelas suas publicações. Então é uma coisa que você não precisa se preocupar também. O Brave, ele está em cima de uma licença open source, então é um navegador que, como eu falei antes, respeita bastante a sua privacidade e se você quiser checar se alguma coisa que você não gosta ou não concorda está acontecendo por trás, você pode olhar o código e saber se eles estão fazendo alguma coisa que você não concorda. Eu acho que o Brave é um navegador muito bom para qualquer tipo de usuário. Você pode colocar o Brave como seu navegador padrão ou de algum membro da sua família se você quer que esse membro da sua família tenha a privacidade dele sendo respeitada. A navegação no Brave é ótima. Eu até sinto que as páginas realmente carregam mais rápido. Eu fiz algumas comparações usando em outros navegadores e as páginas realmente carregam mais rápido pelo fato de ter menos anúncios e ter menos coisas acontecendo por trás. Então eu recomendo muito o Brave e eu acho que vale a pena o seu tempo você testar ele, utilizando ele para fazer as coisas do seu dia a dia. Obrigado. Obrigado.